Muito bom dia a todos. Hoje eu quero estar trazendo mais um vídeo da série de Galo Campina, Cardeal, de três coisas que vão estar fazendo o seu Galo Campina cantar bastante na sua casa. Três coisas que vão fazer o seu Galo Campina abrir canto, cantar de açoite e cantar bonito. Se você tem um Campina aí, você pegou esse pássaro há pouco tempo e você quer ver essa ave dar os primeiros cantos, e você quer ver essa ave ter um bom desempenho na sua casa, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever em nosso canal aqui agora para receber mais dicas como essa, dicas de manejo para fazer Cardeal, Galo Campina cantar, dicas práticas que dão certo, tá bom? Então, tudo que eu passo para vocês aqui, eu coloco em prática antes, eu faço o teste para depois estar trazendo os vídeos para vocês, beleza pessoal? Então é muito simples mexer com Galo Campina, desde que você entenda que essa ave é um pouco sistemática. E uma coisa melhor do Galo Campina, que além de ser uma ave sistemática, ela se apega muito ao dono, tá? Então, se o dono souber manejar essa ave, ela fica muito apegada ao dono, quando ela vê o dono, ela começa a cantar, começa a dar açoito. Então, Galo Campina são pássaros que precisam de mexidas no detalhe. Hoje, eu quero estar trazendo três coisas que vão estar ajudando o seu Galo Campina a cantar. Muito importante é vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu vou estar falando nesse vídeo, tá? Para que vocês possam ter sucesso dentro da criação do seu Galo Campina. O Cardeal, ele é um pássaro extremamente territorialista. Então, a primeira coisa que vocês precisam estar colocando em prática, a primeira coisa que vocês precisam fazer, é escolher o local ideal para seu Galo Campina morar. Poxa, aliás, qual o local ideal para o meu Galo Campina morar? Eu tenho várias paredes aqui, eu tenho uma parede na cozinha, na sala, na área. Qual é o melhor local? Primeira coisa que eu vou estar lembrando para vocês, Galo Campina são pássaros que gostam de cantar em locais mais altos. Ele sobe nas árvores mais altas, eles voam para as árvores mais altas, por topo dessas árvores, e lá ele começa a dar seus primeiros cantos. Então, isso significa que o Galo Campina gosta de ficar em locais altos. Então, não empendure, ou dependure, do jeito que você preferir chamar, a gaiola do seu Galo Campina na parede. Não coloque a gaiola encostada na parede, mas sim aqueles tornos que a gaiola fica ali meio que dependurada, né? E o Galo Campina fica pulando, a gaiola dá aquelas mexidinhas. Isso é muito importante, você não deixar a gaiola encostada na parede, tá? Faça um tornozinho onde o Galo Campina fica ali com a gaiola empendurada ali, beleza? Primeiro passo para o Galo Campina cantar, ele fazer o prego dele, tá? Não coloque a gaiola encostada na parede, deixe ela empendurada, tá? Num caibro, em qualquer lugar, mas não deixe ela encostada na parede, porque vocês vão ver a diferença do seu Galo Campina. Vai começar a cantar para poder marcar território. Escolha dois locais, tá? Um, que é o prego dele, onde ele vai estar dormindo, vai estar amanhecendo, e vocês não podem mudar. Poxa, escolha aquele local ali, deixa ali um mês, dois meses, e ele vai fazer aquele local ali, dá a morada dele e vai começar a soltar cantos, tá? O segundo lugar é fora da sua casa. Poxa, Elias, eu tenho um pé de árvore aqui legal. Caça um cantinho que a gaiola fique um pouco alta, coloque. E quando eu falo um pouco alta, pessoal, a gaiola tem que ficar acima da nossa cabeça, tá bom? Ele tem um metro e setenta e oito, então a gaiola tem que ficar ali uns dois metros, dois metros e meio. Isso vai estar ajudando também o seu Galo Campina a estar mais à vontade para poder soltar cantos. Então pega ele, coloque ele em locais mais altos e fora da sua casa. Então, primeiro passo, dentro da sua casa, um ponto para ele poder, o torno dele. Segundo lugar, fora da casa, que é o local de passeio. Pessoal, além disso que eu estou falando, é muito importante vocês estarem fazendo uso de uma ração adequada para o seu Galo Campina. Eu vejo muitos criadores que gostam de estar colocando aí quirela de milho para o Galo Campina. Isso aí faz com que o seu Galo dá peito seco, dá aquela titelinha seca. Então não faça uso de quirela de milho, essas coisas. Faça uso de uma ração legal, de uma ração extrusada do seu agrado aí que você tem na sua cidade. Uma mistura de sementes de qualidade. Você pode estar dando aí pirira, milheto, várias outras sementes que vai estar ajudando a esquentar o seu Galo Campina. Aqui na minha casa, eu gosto de fazer uso de três alimentos, tá? Três complementos alimentares, no caso, além da ração e da mistura de sementes. Eu gosto de fazer uso de três complementos alimentares, que são o quê? O milho verde, porque ele é rico em vitamina E. Fogueia bastante, sim, o seu cardeal. Galo Campina pega bastante o milho verde. Pode botar qualquer passo, vocês podem colocar o milho verde que ele vai estar consumindo. Pessoal, quando você for colocar o milho verde para o seu passarinho, é um pedacinho pequeno, uma fatiazinha, bem curta para ele poder consumir esse alimento ali, em um máximo em meia hora, tá ok? Além do milho verde, vocês podem estar colocando o quê para o seu Campina? Vocês podem estar colocando o Tenebra, tá bom? Aquelas larvas vivas, a Tenebra fogueia bastante o passa. Ela é rica em proteínas e isso vai sim estar ajudando o seu Galo Campina a cantar. Isso vai estar fogueando o seu alado, tá bom? O seu pasto precisa comer uma proteína animal viva. Poxa, aliás, aqui em casa não tem Tenebra. Vê se vocês conseguem comprar pela internet. Tem um grilo também, que é muito bom, o cardeal come. Então, todas essas coisas vão estar ajudando o seu Galo Campina a cantar. Já falei de dois, o milho e a Tenebra. O terceiro alimento que eu gosto de estar sempre fornecendo para o meu Galo Campina é o pimentão, tá? O pimentão, aquela sementezinha, vai fazer sim total diferença para o seu Galo Campina. E por que ela vai fazer diferença? A semente do pimentão, ela é rica em vitamina E. A semente do pimentão, ela estimula os pastos a cantar. Então, com certeza, a semente do pimentão vai estar ajudando o seu Galo Campina a cantar. É muito interessante que nós possamos fazer uso desses alimentos pelo menos três vezes por semana, tá bom? Poxa, um dia você vai servir a Tenebra, outro dia você vai servir o milho, outro dia você vai servir o pimentão. Além disso, vocês podem também estar fazendo uso de algumas sementes verdes, tais como a braquiara, o capim, o capim marmelo. Então, todas essas coisas o Campina também come e isso vai estar ajudando a sua ave no que tange a complementos alimentares. Uma coisa que eu observo também, pessoal, que muitos criadores de Campina não servem para a sua ave o glitmineral, tá? Isso é muito importante para todas as aves, para todos os pastos que temam ela. Precisa sim de estar consumindo areia para poder estar ajudando na digestão. O glitmineral é muito importante, você encontra em qualquer casa de ração. Então, faça uso desses alimentos, desses complementos que nós estamos passando para vocês e eu tenho certeza que em pouco tempo o seu galo capim vai cantar. Poxa, Elias, o meu galo capim é um pocarisco, o meu galo capim se bate muito na galola. O que eu faço? Primeira coisa, deixa o galo capim acostumar com você, tá? E aos poucos ele vai amansando. Tem passos que demoram bastante tempo a estar amansando. E como que você vai amansar o seu galo capim? Dando um passeio, dando um passeio sábio, um passeio inteligente. Coloque a capa na galola do seu galo capim para quando você for passear com ele, para que ele não possa estar se machucando. Passos que tem a cara toda machucada, todo quebrado, esse vai levar mais tempo para poder cantar. Então, cuide do seu pássaro, preste atenção nos detalhes e você vai ter um galo capim cantador. Você vai ter um galo capim que vai dar muita alegria na sua casa, tá bom? Normalmente, também tem pessoas que gostam de fazer pareia para galo capim cantar, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você estiver gostando, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, tá? Nosso vídeo já tem outros... Nosso canal já tem outros vídeos, tá bom? Falando sobre galo capim. E eu espero que tenha ajudado vocês com mais uma dica de manejo. Tamo junto!